Olá, tudo bem? Bruno aqui no canal da piscina mais uma vez e hoje a gente está aqui com o consultor Davi. Olá, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre os escorregadores. É uma coisa muito legal para você colocar na sua piscina, na sua área de lazer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para novas novidades. Seus filhos gostam de escorregador, Davi? Não só gostam, como eles adoram. Eles já vieram aqui na loja brincar nos escorregadores? Ainda não, mas eu estou preparando um dia para trazer eles para cá para escorregar aqui. Diversão garante. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na nossa loja física a gente tem todos os escorregadores à pronta entrega e também no monstruário. Então se você quiser trazer seus filhos, eles podem escorregar de boas porque eles estão todos parafusados no chão para as suas crianças não correrem nenhum risco. Seus clientes gostam de escorregador, Davi? Nossa, experiência aqui comprovada. As clientes viram aqui através de um vídeo meu. O cliente veio aqui na loja e falou, quem é o Davi? Quem é o Davi? Meu, se aguenta você, Davi, que tem dois metros, aguenta eu também. Pode vir na Global Mark e é garantido para você a diversão. E você vende bastante escorregador, Davi? Mês passado vendi bastante. Vendi cinco escorregadores, hein? Cinco, hein? Nós temos... Nossa! Cinco. Escorregadores. Davi, bota a meta? Opa, sempre, sempre buscando. Então é isso, quantos escorregadores a gente tem aqui na loja, os modelos? Nós temos quatro tipos de escorregador. Nós temos infantil, juvenil, o reto e o curvo. E eles aguentam até quantos quilos? 110 quilos. Ah, que legal. E só tem da cor azul mesmo? Somente da cor azul. Ah, que legal. Então se você gostou dos nossos escorregadores, vem aqui para a Global Mark e você vai poder conferir todos eles. E agora a melhor parte do vídeo. A dica Global Mark. Se você não gosta do escorregador azul ou se o seu escorregador está saindo a tinta, alguma coisa. Aqui na Global Mark a gente tem tinta para piscina de fibra que você pode passar no seu escorregador. A gente tem tanto a azul quanto a branca. Aí fica a seu critério. Gostou, Davi? Opa, adorei. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vem para a Global Mark. Vem.